Olá, Jacksons! Tudo bem? Eu sou a Billie Jean, estamos com mais um vídeo aqui pra esse canal. E hoje, vamos falar um assunto bem delicado aqui nesse canal. Então, antes da gente começar o vídeo, não esquece aqui de ir aqui na descrição, entrar no canal das minhas parcerias e também baixar a web rádio Michael Jackson. Pra você ouvir muito Michael Jackson, que eu sei que vocês vão amar. Então, bora pro vídeo! Durante um bom tempo da vida de Michael Jackson, assim quando o Michael Jackson já estava lá com seus 16 anos, as pessoas começaram a bisbiojotar mais a vida de Michael Jackson e começaram a falar, pois Michael Jackson era uma pessoa pública, então as pessoas viam o direito de comentar a vida do Michael Jackson e a sexualidade de Michael. Então, começou com aquelas hipóteses. Michael Jackson era gay, gente. Michael Jackson é gay. Tipo, começando, tipo, bem naquela época ali, quando o Michael ainda tinha apenas 16 anos, quando ele era apenas um menininho. Começaram muitas pessoas a perguntarem, Michael, tu és gay? Tá ligado? Era um monte de pessoas, né? Ele ficava, tipo, até um bom tempo da vida de Michael, Michael, ele se magoava muito com essas perguntas, essas, tipo, nossa, por que essas pessoas estão falando que eu sou gay? Eu não tô entendendo e tal. Porque o Michael, gente, ele era uma pessoa que tinha um pouquinho uma voz mais afeminada, né? A voz dele era mais calma, mais leve, mais fina, né? Então as pessoas ficavam dizendo, ah, é gay porque a voz dele é mais fina, ele parece hidrógeno, essas coisas. Então as pessoas viviam falando isso e tal. E, sim, o Michael, ele gostava de se maquiar, que é uma coisa normal dos artistas da época de se maquiar. O Prince era todo maquiado, ele ia sempre com as roupas muito extravagantes e não era gay, né? Então, não, Michael não é gay. O Michael já falou sobre isso e ele ficava muito magoado mesmo quando as pessoas ficavam falando se ele era gay ou não. Porque o Michael não entendia o porquê disso. Ele era homem, sim. Ele só não demonstrava a vida dele secreta a várias pessoas, né? Se bem se tivesse vida secreta. Porque a gente via a vida do Michael Jackson ser 24 horas para todo mundo. Então parecia, tipo, que ele não tinha uma hora privada para ele. E nisso, o Michael, em uma entrevista, ele foi e comentou dizendo que ele não era gay. Vai ficar aqui a entrevista pra vocês. ... Então, aqui na entrevista a gente já podemos ver que Michael Jackson não era gay. Ele fala já na hora de ir gay, né? Que ele não é gay. E aqui a gente já podemos ver que o Michael Jackson tem essa seriedade dele. Ele não precisa mentir se ele é gay ou não. Até porque o Fred Mercury era gay. E, cara, o Fred Mercury é um mito. Então, não tem nenhum porquê, né? O Michael Jackson fica ali e fala, ah, não sou gay e ele ser gay. Não tem nenhum porquê. Então, não, gente. Michael Jackson não era gay. Tirem isso da cabeça. Parem de estalhar essas coisas. Michael não era gay. Ok? Not gay. Michael não era gay. E se ele fosse também não tinha nenhum problema, porque eu amo o Michael Jackson e se você ama uma pessoa, você não se importa nem um pingo com a sexualidade dela. Então, é isso. Se o Michael fosse gay, a gente seria super best friend, super amiguinhas. E a gente não teria, tipo, eu não teria jamais, eu julgaria o Michael Jackson por ser gay, porque é uma coisa normal. Então, é isso. Vamos para o próximo vídeo em breve. Não sei se eu me cheguei nesse canal ainda. Coisa mal pra mim, desculpa, gente. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. E, gente, o Michael Jackson não era gay. E mesmo se fosse, não tem problema. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho